Camille, mais tarde passa lá em casa, vamos terminar de ver aquela série da Netflix juntas. Sim, Tamara, e eu vou levar os esmaltes pra gente fazer as unhas também. Ótimo, eu estou precisando mesmo fazer as unhas e já estou enjoada dos meus esmaltes, vou pegar um seu emprestado. Ai amiga, mas hoje é terça-feira. Seu irmão não vai fazer o trabalho da escola hoje lá com o grupo da sala dele. Vai sim, mas a gente fica lá no meu quarto, não vai atrapalhar. Como você sabe que ele vai fazer trabalho da escola hoje? Ele me contou no outro dia que eu estava lá. Aí eu lembrei agora. Eu sei que a Tamara é minha melhor amiga, mas ainda não tenho coragem de contar pra ela que sou apaixonada pelo irmão dela. Oi meninas. Oi Henrique. Oi. Vocês não vão entrar não. A aula já vai começar. Sim, já estamos entrando Henrique. A gente se vê lá dentro então. Ei menina. Oi. Você deixou cair esse livro ali atrás. Muito obrigada. A gente se conhece. Você está na sala da minha irmã. Ah, é mesmo? Quem é a sua irmã? Minha irmã é a Tamara e eu sou o Henrique. Tenho que ir. A gente se vê por aí. Claro, a gente se vê, com certeza. Uau, mas que menino lindo. Até que enfim conheci alguém bonito nessa escola. E acho que estou com sorte. Além dele vir trazer meu livro, a irmã dele ainda está na minha sala. Já sei, vou me aproximar da irmã dele, para conseguir ficar bem pertinho do Henrique. Oi meninas. Oi Rubia. Tamara, qual é esse perfume que você está usando querida? Ah, eu? Eu não sei. Eu peguei da minha mãe. Nossa, porque ele parece muito com o perfume que eu vi em Paris uma vez. É muito gostoso. Sua mãe comprou lá. Onde? Em Paris? Sim. Kkk, com certeza não. Nunca fomos para Paris. Você já foi para Paris? Sim, eu já conhecia a França. Minha família todo ano faz viagens internacionais. Tinha me esquecido que você é rica. Se você quiser tomar o ar, você pode ir lá em casa hoje para eu te mostrar o perfume que eu estou te falando. Você vai ver, é bem parecido. Sim, claro. Eu quero. Amiga. Mas hoje nós não combinamos de assistir aquela série e fazer as unhas juntas. Ah sim, é verdade. A gente deixa para amanhã Camille. Pode ser? Amanhã. É. Tá bom, tudo bem. Toma lá. Você vai amar ir lá em casa. Eu vou avisar minha mãe para ela pedir para a empregada fazer um lanche bem especial para a gente comer mais tarde. E eu tenho certeza que você vai gostar de ver a minha coleção de perfumes. Eu vou no banheiro. Sim, quero muito ver os seus perfumes. Ai amiga, você precisa ver as minhas bolsas também. Sim, eu quero muito ver as suas bolsas. Aposto que você deve ter muitas. Oi amiga. Oi amiga, tudo bem? Estou bem, ontem eu te liguei. Sua mãe falou. Ah sim, ela falou. Eu esqueci de retornar amiga. Foi mal. Onde você estava ontem? Eu saí ontem. Com meu irmão e com a Rúbia. Nossa, com seu irmão. Sim, na verdade eu e a Rúbia fomos ver ele jogar bola. Ai ficamos fofocando. KKK. Nossa, e vocês nem pensaram em me chamar pra ir junto com vocês. Foi muito em cima da hora amiga, me desculpe. Ah tudo bem. Vamos fazer alguma coisa mais tarde hoje. Hoje não dá, eu já combinei com a Rúbia da gente sair. E amanhã? A gente poderia ir assistir aquela série do Netflix que até hoje a gente não terminou. Desculpa amiga, mas amanhã também não dá. Eu vou para a casa da Rúbia, ela me chamou para ir lá. Ah tudo bem, então outro dia a gente combina. Tá bom, tchau, até mais. Tchau? Nossa, ela me abandonou. Me trocou pela Rúbia, nem parece mais que somos amigas. Oi Camille. Oi Henrique. Tá tudo bem com você. Aconteceu alguma coisa? Você me parece triste. Estou um pouco triste sim. Parece que sua irmã me deixou de lado um pouco. Ah sim. Agora ela fica o tempo todo com a Rúbia parece. Ela tá meio esquisita mesmo. Acho que é porque a Rúbia é rica ou sei lá. Mas por que vocês três não ficam juntas? A Rúbia me exclui. Acho que ela não gosta de mim. Só quer saber da Tamara. Eu fiquei sabendo que você saiu junto com elas também. Quem? El? Não? A Rúbia que quis ver eu jogar. Parece que ela quer ficar me seguindo. O que? A Rúbia fica seguindo o Henrique. Será se ela gosta dele também? Vamos tomar um sorvete? O que você acha? Amiga, vamos no shopping amanhã? Ah não, não estou afim. Então a gente poderia assistir um filme e fazer as unhas. O que você acha amiga? Não, também não estou afim nem um pouco. O que foi Rúbia? Aconteceu alguma coisa? Por que você está agindo assim? Tamara, por que o seu irmão está me evitando? Te evitando? Eu sei lá. Ele é esquisito mesmo. Mas acho que ele deve estar saindo com alguma menina. Por isso ele nunca mais para em casa. Saindo com alguma menina? Tem certeza? Sim, ele fica horas falando no telefone com alguém. Deve ser alguma menina que ele está gostando agora. Não acredito. E por que você não me contou isso antes? O que? Como assim? Todo esse trabalho de fingir ser sua amiga, para nada. Mas peraí, você não é minha amiga Rúbia? Não, eu não sou sua amiga. Nunca fui sua amiga de verdade. Você não percebeu. Eu só me aproximei de você para tentar ficar perto do seu irmão. Eu nunca iria querer ser sua amiga de verdade. Você é muito chata. E agora vem me dizer que seu irmão está de conversinha com outra menina. Adeus, Tamara. Não fale comigo nunca mais. Nossa, como eu fui burra. Ela só estava me usando. Tamara. Oi, Camille. Você está bem? Não, amiga. Não estou. Descobri que a Rúbia é uma falsa. Sim, eu sei. Eu ouvi ela falando com você agora. Você ouviu? Nossa, que vergonha. Na verdade, ela só estava me usando. Ela nunca foi minha amiga de verdade. Esquece ela. Acho que eu te devo desculpas, amiga. Acabei deixando você de lá desses dias. Nunca deveria ter feito isso com você. Você sempre foi minha amiga de verdade. Tudo bem. Oi, Camille. Vamos. Henrique, posso saber onde vocês vão? Nós vamos tomar um sorvete. E vocês não vão me convidar? Não. Eu e a Camille estamos namorando agora. Namorando? Então, é você que fica o tempo todo no telefone com o meu irmão? Por que não me contou? Não sei, amiga. Acho que é porque você tinha me deixado de lado esses dias. Ah, tudo bem. Foi mal, amiga. E vocês juntos são tão fofinhos. Obrigada. Lizzie, posso te perguntar uma coisa? Pode, amiga, o que foi? Você gosta do Bruno, né? Bruno. É que Bruno, amiga. Não se faça de boba. Você sabe muito bem qual Bruno eu estou falando. O Bruno da nossa sala. É. KKK. Você nem consegue disfarçar. Ah, mas não é para ficar espalhando, amiga. Eu nunca falei isso para ninguém. E nem precisa falar. Só de ver o jeito que você olha para ele, já percebe isso. Ok, ok, agora já chega. Vamos mudar de assunto. Tá bom, amiga. Não precisa ficar brava. Oi, meninas. Oi, Bruno. Meninas. Eu faltei no dia que a professora de história passou aquele trabalho. Será se eu posso entrar no grupo de vocês? Mas é claro, Bruno. Nós vamos começar amanhã mesmo. Beleza. Pode ir amanhã então na casa da Unesem, depois da aula. O quê? Ué, nós temos que fazer o trabalho, não temos. Só estou sendo prática. Beleza. Eu vou avisar a professora Júlia que eu entrei no grupo de vocês. Maravilha. Obrigado, meninas. Até mais. Até. Angela, o que você está fazendo? Amiga, eu só aproveitei a oportunidade que surgiu para fazer vocês dois se aproximarem. Assim, claro. Falando para o menino que eu gosto ir na minha casa. Tá doida? Mas que vergonha. Eu não quero me aproximar dele. Mas por que não? Você não gosta dele. Qualquer pessoa normal iria querer se aproximar da pessoa que gosta. Então, eu acho que eu não sou normal. Será se eu posso só gostar dele e ficar quieta no meu canto? Não, não posso, né? Porque eu tenho uma amiga maluca que não me deixa em paz. KKK. Quanto drama. Lise, posso te falar uma coisa? Claro, Bruno. O que foi? Vou aproveitar esse momento que nós estamos aqui sozinhos. Para falar uma coisa para você. Depois que a gente começou a ficar mais próximo. Por causa daquele trabalho de história. Eu percebi que estou gostando de você. Gostando de mim. Sim, acho que me apaixonei por você. Você é tão legal e divertida. E muito bonita também. Obrigada, eu também gosto de você, Bruno. Sério? Sim. Lise, você quer ser a minha namorada? Namorada? Sim, eu quero ser a sua namorada, Bruno. Eliane. Oi, Bruno. O que você está fazendo aqui na porta da minha casa? Eu estava com saudades de você, Bruno. Depois daquele dia que a gente brigou, eu fiquei muito triste. Você quer dizer depois daquele dia que você brigou comigo, né? Sim, me desculpe. Às vezes eu sou tão chata, que nem eu mesmo me aguento. O seu problema, Eliane, é que você é muito mimada. Tudo tem que ser do seu jeito. Me desculpe, vamos parar de brigar, vai. Eu vim aqui para fazer as pazes com você. Tudo bem, eu posso te desculpar sim, ainda podemos ser amigos. Mas nós não vamos mais poder namorar. Não, não vamos mais poder namorar. Como assim? Eu estou namorando com outra menina agora. O que? Como assim? Não acredito, Bruno. Quem é essa menina? Com quem você está namorando? Você não conhece. Ela não é daqui da rua, ela é lá da escola. Você não pode fazer isso comigo. Qual o nome dela, Bruno? Pra que você quer saber? Porque sim, porque eu quero saber. Você não vai me falar, é? O nome dela é Lizzie e estamos muito felizes. Não acredito que ele está namorando agora essa tal de Lizzie. Tenho que fazer alguma coisa. Eu vou descobrir quem é essa menina e vou acabar com o namorinho deles. E aí, o Bruno vai voltar a ser o meu namorado. Eliane, você queria falar comigo? Sim, Dandam. Eu preciso muito da sua ajuda. O que aconteceu dessa vez? Quero que você se aproxime de uma garota. O nome dela é Lizzie. Preciso que você se aproxime dela e que o Bruno veja vocês juntos. Mas ele tem que ver vocês de uma forma que ele fique com raiva e termine o namorinho dele com ela. Sim, já entendi. Sim, já entendi. Pode deixar. Eu sei muito bem como fazer isso. Mas eu não vou fazer de graça. Você sabe. Não faço caridade. Eu sei. Eu vou te dar um mil robux. KKK, nem pensar. Para fazer isso, eu quero 10 mil robux. 10 mil robux. Sim. Tá bom. Eu vou te dar os 10 mil. Assim que eu voltar a namorar com ele, eu te pago. Eu gostei muito de te conhecer, Lizzie. Você é muito legal. Obrigada. E eu que ainda pensei que você era amiga da minha irmã. Nunca que minha irmã iria ter uma amiga assim tão legal como você. Todas as amigas da minha irmã são muito chatas. Obrigada. Eu também gostei de te conhecer. Mas agora eu tenho que ir. Tenho que levar ela na sorveteria que a Eliane pediu para o Bruno Vera Lezem comigo lá. Vamos tomar um sorvete. Hoje está tão calor. Eu preciso vir agora. Vamos deixar para outro dia. Ah, para vai. Você é tão legal. Você não vai dar uma de chata agora, né? Tá bom. Vamos lá então. Eu pensei que você não iria aceitar de vir aqui tomar um sorvete comigo hoje. Mas eu não ia mesmo. Você é muito legal, Lizzie. E é muito bonita também. Eu gostei muito de te conhecer. Ah! O que está acontecendo aqui, Lizzie? Bruno. Cai fora, moleque. Não está vendo que isso aqui é um encontro? Encontro? Não acredito que você está me traindo com esse cara. Sua traidora. Não, Bruno. Não é nada disso. Eu não estou em um encontro com ele. Eu só vim tomar um sorvete como amigos. Mentirosa. Eu odeio você. Não fale comigo nunca mais. Cá, Cá, Cá. Eu queria ver a cara daquela menina na hora que o Bruno terminou com ela em público. Ela deve ter ficado arrasada, coitadinha. Sim, ela até chorou. Agora me dê os meus Robux. Peraí, eu disse que eu iria te pagar os 10 mil Robux assim que eu tivesse voltado o meu namoro com o Bruno. Por enquanto você só fez ele terminar com aquela menina. Ah! O que? Bruno. Então era tudo armação sua Eliane. Você fez tudo isso pra eu terminar com a Lizzie? Não, Bruno. Não é nada disso que você está pensando. Você é uma pessoa horrível. Não fale comigo nunca mais. Lizzie, me perdoem, por favor. Que perdoar. Depois de toda aquela humilhação que você fez eu passar na sorveteria. Na frente de todo mundo. Você nem quis me ouvir. Eu sei, meu amor, mas é porque eu fiquei muito nervoso. E agora descobri que tudo aquilo foi um plano da minha ex-namorada para terminar com o nosso namoro. Um plano? Sim, ela armou pra gente terminar. Mas agora eu sei que era tudo mentira, sei que você não me traiu. Me perdoe, eu te amo. Tudo bem, meu amor. Eu te perdoo. Eu também te amo. Oi, você é nova aqui, né? Sim, hoje é o meu primeiro dia. Eu me chamo Viviane, mas pode me chamar de Vivi. Eu me chamo Melissa, mas pode me chamar de Mel. Se você quiser pode ficar na hora do recreio comigo. Sei como deve ser estranho os primeiros dias de aula. Oi Vivi, demorei? Oi Mia, não. Não demorou, não? Estou vendo que você já conheceu a minha inimiga. Ops quer dizer. Estou vendo que você já conheceu a Mel. Que legal, você e a Mel já se conhecem, é? Sim, nós já se conhecemos desde os 5 anos de idade. Deve ser muito legal ter uma amiga assim, tão antiga. Coitada, mal ela sabe que eu e a Mia somos inimigas mortais. Eu odeio a Mia. Pobre Vivi, ela tá achando que eu sou amiga da Mel. Não sou mais amiga dela, odeio ela, ela é insuportável. Oi mãe. Oi meu, já chegou? Veio rápido hoje, filha. Tô morrendo de fome. O que você fez para comer? Arroz, feijão, bife com batatinha e salada. Hum, que delícia. Tá quase pronto. Como foi a escola hoje? Como foi a escola hoje? Foi tudo bem. Tenho uma aluna nova. E adivinha? Ok, fala. A Mia já foi correndo fazer amizade com ela. Quando fui me oferecer para ficar com ela na hora do recreio, chega a Mia toda se achando conversando com ela. Você e a Mia ainda não voltaram a se falar, é? Não mãe, e você sabe que eu não quero mais a amizade dela. Depois de tudo que ela fez comigo, ela é minha inimiga. Não fale assim, Mel. A amizade de vocês era tão bonita. Vocês têm que parar de brigar e fazer as pazes. Você sabe que foi ela que estragou tudo, mãe. Esquece isso, filha. E bola para frente. É aí que você se engana, mãe. Eu não vou esquecer. E ainda vou me vingar da Mia, por tudo que ela me fez passar. Mel, posso te perguntar uma coisa? Sim, Vivi, claro. Eu senti um clima estranho entre você e a Mia outro dia. Vocês têm alguma rixa, ou é só impressão minha mesmo? Sim, amiga. Aconteceu uma coisa mesmo. Eu e a Mia éramos amigas inseparáveis. Compartilhávamos os maiores segredos, uma com a outra. Mas até que um dia, ela fez uma brincadeira de muito mau gosto comigo. Eu me irritei. Fiquei muito furiosa e gritei com ela na frente de todo mundo. Brigamos muito feio. Oi, meninas. Oi, João. Essa é a Vivi. Ela é nova aqui na escola. Oi, Vivi. Seja bem-vinda. Obrigada. Pessoal, eu tenho que ir. Até mais tarde. Até. Você está gostando da escola? Sim, estou gostando sim. Vem cá. Você sabe o que a Mia fez para meu ficar tão brava. Não que eu seja fofoqueira, sabe? Mas é que eu estou muito curiosa. Ah, sim, isso já faz um tempinho. A Mia escreveu uma carta de amor para o Jean. E assinou o nome da Mel. Nessa carta tinha uma declaração de amor. Dizendo que a Mia amava muito o Jean, que ele era o amor da vida dela. A Mia disse que era tudo brincadeira. Mas a verdade é que a Mel realmente gostava do Jean, e ela ficou furiosa que a Mia fez isso. Ela fez o maior barraco e elas acabaram parando na diretoria. Minha nossa, que babado. Eu já sei como me vingar da Mia, por toda aquela vergonha que ela me fez passar na escola. Ela pensa que eu esqueci o que ela me fez, mas eu nunca vou esquecer. Ela vai ver só. Eu sei que ela sempre gostou do Arthur, então eu vou me aproximar dele. Vou ver se ele não quer ir na festa da Chima comigo. Ela vai ficar em choque quando me ver lá com ele. Ela vai ficar com medo de eu contar o segredinho dela. E é isso mesmo que eu vou fazer, mas farei em grande estilo. Ela vai ver só. E quem sabe também, eu inventar algumas outras coisinhas sobre ela, só para ela passar vergonha na frente de todo mundo. Meu? Oi Arthur. Você queria falar comigo? Sim. Você sabe que vai ter a festa da Chima no sábado, né? Sim, você vai? Eu quero muito ir. Queria saber se eu poderia ir com você. Minha mãe não vai conseguir me levar. Será se sua mãe poderia dar uma carona para mim? Sim, mas é claro. Ai Arthur, muito obrigada. O quê? Não acredito. Por que a Mel chegou aqui na festa com o Arthur? Ai que ódio. Aposto que ela está fazendo isso só para me provocar. Tenho que me manter calma e fingir que não ligo. Ela vai ver só. Oi pessoal. Vocês vieram juntos para a festa. Oi Mia. Oi Mia, querida. Sim, nós viemos juntinhos hoje para a festa. O Arthur é uma ótima companhia. Se é que você me entende. Mel, será se eu posso falar com você em particular? Pode falar agora queridinha. Eu e o Arthur somos amigos. Pode falar o que quiser na frente dele. Pessoal, eu estou sentindo um clima estranho. Eu vou lá tomar um suco. Fiquem aí conversando à vontade. O que você quer? Você está tentando me fazer ciúmes? Ou está tentando me deixar com medo? Porque se for isso queridinha, você vai ter que se esforçar muito mais. O que você acha se alguém encontrar aqui na festa essa carta de amor que você escreveu para ele? Eu não escrevi carta nenhuma para ele. Sim, eu sei. Mas essa aqui está assinada o seu nome. Você não pode fazer isso, meu. Posso sim e vou fazer. Você me humilhou em público também. Não, meu. Eu fiz aquela carta brincando. Não era para o Jean-Ler. Mas ele leu. E você vai pagar por isso. Me dá isso aqui. Já chega. Que coisa feia. Vocês duas brigando na festa da minha filha. Não acredito. Você ficou de recuperação de matemática também? Sim. E pelo que eu percebi, só eu e você que ficamos de recuperação. É. Nunca fomos boa em matemática. Kkk. Isso é verdade. Meu, já que vamos se ver todos os dias agora na aula de matemática. Eu queria aproveitar para me desculpar com você. Aquela vez que eu fiz aquela cartinha. Era só uma brincadeira para ficar entre a gente. Eu nunca quis te magoar. Você era a minha melhor amiga. E por causa dessa brincadeira sem graça. Que acabou saindo do controle. Eu acabei destruindo a nossa amizade. E desde então eu me arrependo todos os dias por isso. Eu fiquei muito magoada com tudo o que você fez. Mas mesmo assim eu gostaria muito que fôssemos amigas novamente. Porque eu sinto muito a sua falta. Eu também sinto muito sua falta, Mia. E me desculpe também por tudo o que eu fiz. Vamos esquecer tudo isso. Mãe, me dá dinheiro para eu e a Diana tomar sorvete. Sorvete? É mãe, tá muito calor hoje. Deixa a gente tomar um sorvete, vai. Vocês já arrumaram os quartos de vocês? A gente arruma na volta. Mas era para vocês terem arrumado os quartos quando acordaram. Principalmente o seu Igor. Está um horror. Eu vi até uma cueca no chão. Como você consegue, credo? O seu quarto também não está muito arrumado, não. Você não pode falar nada. Ei, não vão começar a brigar, né? Arrumem logo aquela bagunça se quiserem tomar sorvete. Tá bom, mãe. Viu? É tudo culpa sua. Sua e daquela sua cueca. Claro que não, menina. Seu quarto também está bagunçado. Vai lá arrumar logo e para de vencer. Mãe? Prontinho. Já arrumamos os quartos. Se você quiser, pode ir lá, Ver. Agora podemos tomar sorvete. Tudo bem. Igor, tome aqui esse dinheiro e compre um sorvete para você e outro para sua irmã. Tudo bem, mãe. Pode deixar. Mas mãe, por que aquele que tem que ficar com o dinheiro? Porque o Igor é mais velho de Ana. Isso não é justo. Eu já sou grande. Eu poderia começar a ficar com o dinheiro também. Voltem logo, senão eu fico preocupada. Vamos, tampinha. Vamos lá tomar um sorvete. Eu não sou tampinha. Não fale assim comigo, carrapato de javali. Você acha que lacra, menina? Pois saiba que é o lacro muito mais do que você. KKK, você me faz rir alto. Quem foi que disse isso para você? Ninguém precisa me dizer, é só você ver. Agora vamos logo, senão eu te deixo sem sorvete. Tomar sorvete é muito bom. Ainda mais quando está muito calor. Tive uma ideia, Igor. Vamos terminar esse sorvete e vamos brincar nesse parquinho aqui da frente um pouco. Depois a gente volta aqui na sorveteria e toma outro sorvete. O que você acha? Você lembra que a mãe disse para a gente não demorar, né? Senão ela vai ficar preocupada. A gente brinca no parquinho lá da nossa rua. Mas depois para voltar aqui na sorveteria fica longe. Mas nós não vamos voltar. Vamos tomar só esse sorvete e ir embora. E o que você vai fazer com o troco do sorvete? Eu vou guardar. Aí outro dia eu tomo outro sorvete. Você vai tomar outro sorvete. E eu? Você vai me trazer para tomar sorvete junto com você. Só se você for uma boa irmã. Isso não é justo. A mãe deu esse dinheiro para nós dois tomar sorvete. Não. A mãe deu o dinheiro para mim. Você é muito tampinha. Não sou tampinha nada. Você que é um velhote. É melhor você não me encher. Ou se depender de mim. Será a última vez que você vai tomar um sorvete. Isso é o que você pensa. Vou pegar esse dinheiro e vou tomar quantos sorvetes eu quiser. Ou quantos der para eu comprar. Igor. Oi mãe. Onde está o troco do dinheiro que eu dei para você e sua irmã tomar sorvete ontem? Mãe. Eu acho que eu guardei na primeira gaveta lá da minha cômoda. Eu sempre coloco lá. Você sabe. Sim. Eu sei. Por isso mesmo eu estou te perguntando. Pois eu fui lá pegar e não está lá. O que? Mas eu tenho certeza eu coloquei lá mãe. Não meu filho. Estou achando que você perdeu o dinheiro. Não é possível mãe. Eu não sou de perder dinheiro. Mas aquele quarto já está uma bagunça de novo. O dinheiro deve ter se perdido no meio daquela bagunça. Você é muito irresponsável. Não vou mais te dar dinheiro. Não mãe. Eu vou procurar o dinheiro. Não posso ter perdido. Ou você pode ter perdido ele na rua também. Você deveria ficar mais atento com o dinheiro. KKK fui eu que peguei o dinheiro. Ainda bem que a minha mãe está achando que ele perdeu o dinheiro. Aff. Aquele dinheiro que eu peguei do troco do sorvete já acabou. Eu estava afim de comer umas balas Fini? Não tem nenhum doce aqui em casa para mim comer. Já sei. Vou pegar um dinheiro na bolsa da minha mãe. Acho que ela nem vai perceber se eu pegar só um dinheirinho. O que é isso é que você está comendo? Isso. É bala Fini de banana. Você não está vendo não. É claro que eu estou vendo. Eu não sou cego. Então por que perguntou? A mãe comprou isso para você. Não. Eu comprei com o meu dinheiro. Que dinheiro? Desde quando você tem dinheiro menina? A vovó que me deu outro dia e eu tinha guardado. Por isso eu tenho. Nossa, é que estranho. Eu não me lembro dela ter te dado dinheiro. E ela nem deu para mim. Viu? Não é só você que ganha dinheiro. Mas toda vez que eu ganho é sempre para nós dois gastarmos. Eu quero essa bala também. Me dá uma. Ih, acabou. A menina, sua regulada, não guardou nenhuma para mim. Foi mal que eu esqueci. KKK. Meu irmão caiu direitinho naquela história que eu contei de ter ganhado dinheiro da vovô. Acho que hoje eu vou pegar mais um dinheirinho da minha mãe. Ela nem percebeu que eu peguei ontem. Mas desta vez eu vou comprar doce se comer lá fora. Senão o meu irmão pode me ver de novo. Aí vai ficar me enchendo de perguntas. Se ela não viu eu pegando dez reais ontem. Acho que hoje ela também não vai perceber se eu pegar cinquenta. Vou poder comprar muitos doces. Vou até comprar sorvete. E ainda vai sobrar troco. Oi mãe. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Você parece que está triste. Sim, aconteceu. Eu acabo de passar a maior vergonha. Mas por quê? O que aconteceu? Eu fui pagar a conta de luz. Peguei a maior fila. E quando chegou a minha vez de pagar. Eu fui dar o dinheiro para a moça do caixa. Mas o dinheiro tinha sumido. Sumido. Será se você não esqueceu aqui em casa? Não meu filho. Eu não esqueci aqui não. Será se você perdeu o dinheiro na rua então? Não. Eu não sou de perder dinheiro. Nem abri a bolsa no caminho. E agora, o problema é que eu não tenho mais dinheiro para pagar a conta de luz. Aquele era o único dinheiro que eu tinha. O quê? Mas e agora? O que vai acontecer? Vão cortar a nossa energia elétrica. Tá brincando? Não crianças. Eu estou falando sério. Ai meu Deus. O que foi que eu fiz? E agora? O que eu vou fazer? Mãe fui eu. Me perdoa mãe. Eu peguei o dinheiro na sua bolsa para comprar doces. Me desculpe. Eu nunca deveria ter feito isso. Mas teve alguma outra vez que você fez isso? Sim mãe. Eu peguei o troco do sorvete que estava na gaveta do Igor e outro dia peguei da sua bolsa também. Mas eu estou muito arrependida. Eu não sabia que esse dinheiro ia fazer falta. Diana, o que você fez foi muito sério. Me perdoe mãe. Eu nunca mais vou fazer isso. Tudo bem filha. Eu te perdoo. Mas e agora mãe? Como vamos pagar a conta de luz? Eu já paguei. Só queria saber qual de vocês que estava me roubando. E mostrar que isso está errado. Imagine se eu não tivesse mais dinheiro mesmo? Vocês iriam ficar sem energia elétrica. O meu sonho é um dia morar em uma casa bem bonita. Igual essas que a gente vê nos filmes. Ter uma família e um cachorro também. E você Samuel, qual é o seu sonho? O meu sonho é um dia ter uma casa bem bonita também. Mas eu iria querer que você morasse nela comigo. Você é a minha melhor amiga já há anos aqui no orfanato. Quando eu crescer, quero que nós continuemos sempre juntos, Lia. Eu deixaria você decorar a casa. E se você quiser, nós poderíamos ter até uma piscina. Sim, eu iria querer ter uma piscina. Eu entraria nela até de noite nos dias que estivesse calor. Eu iria lembrar dos dias que a gente fica pingando de suor. Aqui no orfanato. Às vezes aqui é tão quente que eu passo mal. E nem temos um ventilador. Mas na nossa casa vamos ter até ar-condicionado. Boa ideia. Vai ser perfeito. E eu quero também uma banheira de hidromassagem na nossa casa. E vou colocar bastante espuma quando eu for usar. E eu quero uma televisão de 80 polegadas para jogar videogame. Nossa casa vai ser incrível. Sim, mas só em nossos sonhos mesmo. Nós somos pobres e órfãos. Nunca teremos dinheiro para comprar uma casa dessa. Sim, eu sei. Mas foi bom sonhar sair um pouco dessa nossa realidade. Quando nós crescermos, podemos não ter a casa dos nossos sonhos. Mas pelo menos teremos um ao outro. Sim, teremos um ao outro, Lia. Eu nunca vou te abandonar. Eu também não, Samuel. Eu nunca vou te abandonar. Sempre será eu e você. Finalmente, senhora diretora. Depois de muitos anos, eu consegui encontrar o meu filho. Nunca imaginei que ele estaria em um orfanato, pois ele foi sequestrado pela enfermeira do hospital quando nasceu. Mas os meus detetives particulares já estão trabalhando no meu caso há anos e me mostraram provas concretas de que ele é o meu filho Enzo. Então a senhora tem certeza de que o Samuel que mora aqui nesse orfanato é realmente o seu filho? Sim, senhora. Eu tenho certeza. Eu já pedi para avisar em ele para vir aqui para a minha sala. Ele já está chegando. Bom dia, senhora diretora. Enzo, meu filho. Sou eu, sua mãe. Mãe? Filho, eu esperei a vida toda por esse momento. Eu te procurei por toda parte. Mas finalmente eu te encontrei. Eu não estou entendendo o meu nome. É Samuel, não é Enzo? Meu filho, quando você nasceu, uma enfermeira te roubou de mim no hospital. E de acordo com o que meus detetives particulares investigaram, essa enfermeira fugiu com você para essa cidade. Você era só um bebezinho. Mas até que um dia, ela sofreu um terrível acidente de carro e morreu. E depois disso, trouxeram você para viver aqui nesse orfanato. Antes de você nascer, eu já havia escolhido o seu nome. Seu nome é Enzo, meu filho. E você é o único herdeiro da nossa família. Nossa família é milionária. Eu sou milionário, então? Sim, meu filho. E agora que eu te encontrei, nós vamos finalmente para casa. Vamos embora, meu filho. Já acertei toda a papelada com os meus advogados. Nosso avião já vai decolar. Espere, por favor. Eu tenho que falar com uma amiga minha. Não temos tempo, Enzo. O avião já vai partir. Temos que ir agora. Jamile, que você viu o Samuel hoje? Estou procurando ele desde cedo e não acho ele. Amiga, você não soube. O que? O que aconteceu? Ele foi embora. Embora? Como assim? Ele foi adotado. Não, amiga. O Samuel, na verdade, se chama Enzo. E ele é milionário. Foi sequestrado quando nasceu e agora a mãe dele o encontrou. Tá brincando comigo? Não, amiga. É verdade. Então quer dizer que agora ele foi embora? Para sempre? Sim, amiga. Mas ele nem se despediu de mim. Como ele pode fazer isso comigo? E agora, eu nunca mais vou ver ele. O que foi, meu filho? Você me parece triste. Você não está feliz de finalmente ter vindo para casa. Sim, mãe. Mas eu queria pelo menos ter se despedido da minha melhor amiga. Agora eu estou tão longe, sinto que nunca mais vou ver ela. Você deveria ter deixado eu pelo menos se despedir dela. Você anda tão triste, amiga. Não está mais nem comendo direito. É por causa do Samuel. Sim, amiga. Eu sinto muita falta dele. Ele era meu melhor amigo. Só de lembrar que eu nunca mais vou ver ele. Eu fico muito triste. Sinto uma dor muito grande no meu coração. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas o que, amiga? O que você vai fazer? Tenho que descobrir para onde ele foi. Onde ele está morando agora com a família dele. Se você quiser, eu posso te ajudar. Vamos tentar entrar escondido na sala da diretora. Lá deve ter as informações da família dele. Deve estar tudo registrado lá. Finalmente, encontramos os registros. Vê logo, amiga. O que está escrito aí? Da onde é a família rica dele? Deixa eu ver. O que? Maranhão. Minha nossa, isso é muito longe, amiga. A passagem de avião deve ser muito cara. Eu nunca vou ter dinheiro para comprar. Mas eu não posso desistir. Vou tentar ir de ônibus. Você vai fugir do orfanato? Porque nunca vão deixar você sair daqui para ir para lá. Sim, tenho que fugir. Como será que deve estar a Lia? Eu sinto muito a falta dela. Queria muito poder ver ela outra vez. Tenho que ir lá no orfanato ver ela. A cada dia que passa, eu fico cada vez mais triste. Preciso muito ir lá ver ela. Eu nunca deveria ter ido embora sem me despedir. Eu deveria ter insistido mais para minha mãe deixar eu falar com ela. Me arrependo muito por isso. Samuel, o que você está fazendo aqui no orfanato? Eu vim ver a Lia, mas a diretora disse que não sabe onde ela está. Sim, Samuel, ela não está aqui no orfanato. E você sabe onde ela está? Ela fugiu do orfanato Samuel. Ela foi atrás de você no Maranhão. O que? Ela fugiu. Eu disse mãe, eu disse que a gente tinha que ter vindo antes. E agora, como vamos encontrá-la? Mas ela foi há pouco tempo. Deve estar na rodoviária ainda. Então vamos, Izo. Se corrermos, podemos encontrá-la. Meu ônibus já vai sair. Espero que dê tudo certo nessa longa viagem. Lia. Samuel. Lia, que bom que eu consegui te encontrar a tempo. Me perdoe, Lia. Me perdoe. Eu nunca deveria ter ido embora sem falar com você. Eu fiquei tão triste todo esse tempo. Eu também. Eu fiquei muito triste. Achei que nunca mais ia te ver. Nem acredito que você está aqui. Você veio me procurar. Mas é claro que eu vim. Você é muito importante pra mim. Oi, Lia. Oi. Lia, essa é a minha mãe. E eu pedi para ela adotar você. Você está falando sério? Sim, Lia. Eu vou adotar você. Nós seremos uma família. E vamos ter aquela casa dos nossos sonhos. Nem acredito. Parece um sonho. Estou muito feliz. É até a próxima. É. Amém.